Núcleo Data Informático, olha o pessoal que tá fazendo um tremendo sucesso, tá vendendo muito e olha o pessoal não reclama não, vai bem. Não, só tem negócio bom aqui. Claro que sim gente, você leva todas as configurações com Windows Millennium original já instalado e isso tudo, olha aqui o Windows Millennium pra você. Se você já tem o Windows em casa, não tem problema, pode levar 100, mas os preços anunciados sempre com o Windows Millennium original. AMD K62500, Walter. Essa é uma máquina básica pra você começar a trabalhar já. Com 64 MB de memória, com monitor de 14, com a impressora Epson modelo 480 e claro, com o Windows. Vamos lá, R$1599 ou 24 parcelinhas de R$109, começando a pagar lá frente. Só em maio. Só em maio, tá fácil. E uma super máquina aqui pra você, eles separaram, é um Pentium 3 850 MHz. Com 128 MB de memória, com o monitor LG 15 polegadas multimídia, com a impressora da Xerox que vem com 50 softwares de brinde pra você, hein. Legal. Mais a mesa, mais a cadeira, olha aqui, que cadeira linda. Cadeira super bacana, escolhe aí o estofamento. Com o microfone e com o estabilizador. R$2.399 ou 24 parcelinhas de R$161 e lá em maio você começa a pagar. Exatamente. Valeu a pena, gente. Olha, a cadeira é um lance muito legal, o móvel eles têm também à sua disposição e um super pacotão econômico, é esse aqui, é um Atlon 750. É, esse é o lançamento da AMD com 64 MB de memória, com o monitor LG 15 multimídia, com o DVD pra você assistir seu filme com qualidade digital em casa, hein. Legal. A impressora da Xerox, o modelo DPC 8, o microfone, o estabilizador e o Windows, é claro. Precinho, gente, R$1.999 ou 24 parcelinhas de R$135 e paga a primeira quando, Walter? Só em maio. Vale a pena, três vezes, sem juros, no preço, à vista, realmente, venha buscar, cobre em qualquer oferta, entrega em domicílio, num prazo bem legal de 48 horas, é isso? Exatamente, entrega na tua casa em 48 horas. Venha pra cá, então. De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 20h, sábado às 8h30 às 18h, domingo às 10h às 16h. Aqui é Rua Augusta 1039. Telefone pra gente. Nucleodato, um tremendo sucesso. Falta você, vem.